As classes de palavras ou classes gramaticais As classes de palavras ou classes gramaticais são 10 Ok galera maravilhosa, estamos chegando com mais um vídeo pra você E antes de começar eu peço que deixe o seu joinha e assine o nosso canal Substantivo Interjeição Conjunção Preposição Adverbio Artigo Numeral Pronome Verbo E Adjetivo São estas as classes gramaticais É isso ai, então hoje vamos falar de gramática de uma parte tão simples da gramática Mas muita gente ainda não domina, que são as classes gramaticais Essas categorias são divididas em palavras variáveis e palavras invariáveis Palavras variáveis são aquelas que variam em gênero e número Substantivo Substantivo do verbo, adjetivo, pronome, artigo e numeral Palavras invariáveis são as que não variam Preposição, conjunção, interjeição e advérbio Vamos começar falando de substantivo Substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral Desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros Tais como Ana, Brasil, beleza Exemplos de frases com substantivo A Ana é super inteligente O Brasil é lindo A tua beleza me encanta Verbo 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 é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza Tais como Existir, sou, chovendo Exemplos de frases com verbo Existe motivo para preocupação? Sou seu vizinho do lado Chovendo eu não vou Adjetivo Adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidades aos substantes Tais como Feliz, super interessante, amado Exemplo de frases com adjetivo A criança ficou feliz O artigo ficou super interessante Sempre foi amado Pronome Pronome Essa é uma classe que traz muita confusão Tem gente que só distingue os pronomes do caso de reprodução Muitos os pronomes Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo Indicando a relação das pessoas dos outros Tais como Eu, contigo, aquele Exemplos de frases com pronome Eu aposto que ele vem Contigo, contigo vou até a lua Aquele tipo não me sai da cabeça Artigo Artigo é a palavra que antecede o substantivo Tais como As, as, uns, umas Exemplos de frases com artigo O menino saiu As meninas saíram Uns constroem Outros destroem Uma chance é o que precisa Numeral Numeral é a palavra que indica a posição ou número de elementos tais como um primeiro dezenas, exemplo de frases com numeral, um pastel por favor, primeiro as damas, dezenas de pessoas estiveram presentes, preposição, preposição é a palavra que liga dois elementos da oração tais como a, após, para, exemplos de frases com preposição entreguei a carta a ele, as portas abrem após as 18 horas, isto é para você conjunção, conjunção é a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical, das como, mas, portanto, conforme, exemplo de frases com conjunção vou, mas não volto, portanto, não sei o que fazer, dançar conforme a música interjeição, interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como, olá, viva, psiu exemplos de frases com interjeição, olá, sou a Maria, viva, conseguimos ganhar o campeonato sil, não faça barulho aqui adverbo adverbo é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro adverbo, exprimindo circunstância de tempo, modo, intensidade, entre outros, tais como, melhor, demais, alívio, exemplo de frases com adverbo o melhor resultado foi o do atleta estrangeiro não acha que trouxe folhas demais? o restaurante é ali agora veja o que você aprendeu sobre as classes gramaticais exercício número 1 identifique a classe gramatical das palavras destacadas em maiúsculo João Pedro foi a padaria alternativa A, substantivo alternativa B, verbo alternativa C, adjetivo alternativa D, adverbo alternativa E, interjeição questão número 2 diga qual o tempo do verbo destacado tempo do modo indicativo eu ia ao shopping quando fui assaltado alternativa A, pretérito perfeito alternativa B, pretérito imperfeito alternativa C, pretérito mais que perfeito alternativa D, presente alternativa E, futuro do pretérito questão número 3 qual das frases abaixo não apresenta um adjetivo? alternativa A Pedro foi, naquele dia quente, num bar na esquina alternativa B, Maria era a menina esperta alternativa C, as flores estavam cheirosas mas Paulo nem pensou em pegar alternativa D, ali no canto havia uma pedra alternativa E, quando fui na lojinha da esquina vi um vestido magnífico questão número 4 os pronomes, me, eu, vossa senhoria, meu e aquele são respectivamente alternativa A oblíquo, reto, possessivo, tratamento e demonstrativo alternativa D reto, possessivo, tratamento, demonstrativo e oblíquo alternativa C oblíquo, reto, tratamento, possessivo e demonstrativo alternativa D possessivo, tratamento, reto, oblíquo e demonstrativo alternativa E tratamento, demonstrativo, possessivo, oblíquo e reto questão número 5 Oi, como você vai? a palavra destacada na frase anterior é uma interjeição que indica alternativa A medo alternativa B aplauso alternativa C saudação alternativa D admiração alternativa E desaprovação questão número 6 todas as frases a seguir apresentam preposições exceto alternativa A amanhã irei levar um presente para o Paulo alternativa B eu tenho um livro sobre a mesa alternativa C após quarta-feira começo a fazer dieta alternativa D eu irei com Daniel ao bar você vem? alternativa E irei pôr um pouco d'água naquele pote questão número 7 a palavra a palavra uma é um ou uma alternativa A preposição alternativa B adverbio alternativa C substantivo alternativa D artigo alternativa E adjetivo questão número 8 um exemplo de locução adverbial de lugar é alternativa A em cima da mesa alternativa D ontem alternativa C com gripe alternativa D muito pouco questão número 9 complete a frase metade é um numeral alternativa A cardinal alternativa D ordinal alternativa C fracionário alternativa D multiplicativo questão número 10 complete a frase são palavras que ligam corações alguns exemplos alguns exemplos são porém e contudo portanto mas e que alternativa A reposições alternativa B conjunções alternativa C artigos alternativa D adverbio questão número 11 no plural onomatopeia é uma classe de palavras essa afirmação é verdadeira ou falsa alternativa A verdadeira alternativa B falsa questão número 12 existem tracinho classes de palavras na língua portuguesa para você dizer quantas classes de palavras na língua portuguesa alternativa A 6 alternativa B 8 alternativa C 10 alternativa D 12 e assim concluímos as perguntas sobre classes gramaticais vamos conferir as suas respostas com o gabarito e vamos ao gabarito do exercício sobre classes gramaticais questão número 1 substantivo questão número 2 pretérito imperfeito questão número 3 ali no canto havia uma pedra questão número 4 oblíquo reto tratamento possessivo e demonstrativo questão número 5 saudação questão número 6 irei pôr um pouco d'água naquele pote questão número 7 arco questão número 8 em cima da mesa questão número 9 fracionário questão número 10 conjunções questão número 11 falsa questão número 12 10 classes gramaticais obrigado por assistir ao nosso vídeo pedimos que não esqueça de deixar o seu joinha inscrever-se em nosso canal e tocar no sininho para que as notificações de novos vídeos lhes sejam feita meu muito obrigado tchau e até o próximo tchau